Olá pessoal, estou aqui de volta para trazer uma super dica para vocês, 38ª Exposição Nacional do Cavalo na Galerga, de 17 a 25 de setembro, aí em São João da Boa Vista, próximo de São Paulo, a 217 quilômetros, 2 horas e 40, é rapidinho, você já é meu convidado, se organize, dê um like, compartilhe, marque seus amigos, está havendo novas informações e novidades que eu vou trazer para você aqui, então fique ligadinho.